Olá, bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda. E a partir de hoje, começa a ser pago o salário educação do mês de agosto. São mais de 858 milhões de reais que serão repassados a municípios, estados e distrito federal. O salário educação está previsto na Constituição Federal e é usado para financiar ações voltadas para a educação básica pública, como a capacitação de professores e a melhoria da estrutura nas escolas. O valor do recurso corresponde a 2,5% do total dos salários pagos por empresas a empregados. Todo mês, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, faz o depósito para municípios e estados. Somente neste ano, já foram mais de 7 bilhões de reais em salário educação repassados. Carolina Rocha, direto do Planalto.